A equipe rotando o 10º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Apucarana deu fiel cumprimento ao mandado de prisão, expedido pela vara criminal de Londrina contra um indivíduo por porte ilegal de arma. Quem traz mais detalhes é a soldado Gabriela. Durante o patrulhamento ali pelo residencial Interlagos, a polícia militar visualizou um indivíduo que já era de conhecimento das equipes que ele estaria com o mandado de prisão em seu desfavor. Então foi dado voz de abordagem a ele, ele foi submetido à busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas foi confirmado que ele possuía contra si um mandado de prisão expedido pela vara de execução de Londrina pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Então foi dado fiel cumprimento a esse mandado e esse homem foi encaminhado até o departamento penitenciário.